Ping Pong Bebé Pim Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala Lula Lula, fala Lula Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala Lula Dessa vez, bem alto! Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, Vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala Lula Agora, bata a palma! Vaca, Vaca Tem um cabeção e uma longa Vaca, Vaca Tem um cabeção e uma longa Lola, Vaca Lola, Vaca Lola Vaca Lola, Fala Lola Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam mu! Mu! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Mu! 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 Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Mu! Mu! Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Mu! Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais! Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Mu! 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 Dona Vaca Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite, você nos dá leite e a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável quijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca, um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro e percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite e a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite, você nos dá leite e a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável quijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite e a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Bem-vindos à Fazenda do Pinkfone Você sabe quem mora aqui? Vamos, venha ver! Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O cavalo mora aqui O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? A vaca mora aqui A vaca diz O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O porco mora aqui O cavalo diz A vaca diz O cavalo diz Adivinhe quem mora aqui na fazenda? O cão mora aqui O cão diz O porco diz A vaca diz O cavalo diz Adivinha quem mora aqui na fazenda? A galinha mora aqui A galinha diz, co-co-co, o cão diz Au-au-au, o porco diz A vaca diz, mumu-mu, o cavalo diz Adivinha quem mora aqui na fazenda? O pato mora aqui O pato diz, co-co-co, a galinha diz Co-co-co, o cão diz Au-au-au, o porco diz Ui-ui-ui, a vaca diz Mumu-mu, o cavalo diz Hi-hi-hi-hi-hi Adivinha quem mora aqui na fazenda? Nosso amigo Pimpom Hoi-poi-pimpom O pato diz, co-co-co, a galinha diz Co-co-co, o cão diz Au au au, o porco diz Oi noi noi, a vaca diz Mumu, o cavalo diz Hi 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 Mais uma vez! Oi, poi, pingou! O pato diz, o aquaco, a galinha diz Cococó, o cão diz Au au au, o porco diz Oi noi noi, a vaca diz Mumu, o cavalo diz Hi 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 Oi pessoal, olhem! O que aconteceu, pingou? Todos os animais da fazenda estão dançando Cinco animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Bata, 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 bata os pés Todos se divertem e pingam fontes Mais animais dançando na fazenda Quatro animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Pule, 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 pule Todos se divertem e pingam fontes Mais animais dançando na fazenda Três animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Gira, 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 gira Todos se divertem e pingam fontes Mais animais dançando na fazenda Dois animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Mexe, 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 mexe Todos se divertem e pingam fontes Mais animais dançando na fazenda Um animal dançando na fazenda Ele foi à frente e mostrou a sua dança Vira e vira, 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 vira Todos se divertem e pingam fontes Mais animais dançando na fazenda Cinco animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Bata, 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 bata Bata os pés Todos se divertem e pingam fontes Mais animais dançando na fazenda Bata, 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 bata Gira, 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 gira Todos se divertem e ping-fondes Mais animais dançando na fazenda Dois animais dançando na fazenda Um foi à frente e mostrou a sua dança Mexe, 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 mexe Todos se divertem e ping-fondes Mais animais dançando na fazenda Um animal dançando na fazenda Ele foi à frente e mostrou a sua dança Vira, 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 vira Todos se divertem e ping-fondes Mais animais dançando na fazenda Mais animais dançando na fazenda Dance, 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 dance Croak, croak Croak, croak Croak, croak Croak, croak Croak, croak O sapinho cantando Croak, croak Enquanto estava nadando Croak, croak Um cavaleiro passando Croak, croak Com capa e cartola Croak, croak Uma senhora passando Croak, croak Em um vestido longo Croak, croak O marinheiro passando Croak, croak Vendendo seu alíquim Croak, croak O sapo quis um pouco Croak, croak Mas ele não deixou Croak, croak O sapinho chorou Croak, croak Croak, croak Croak, croak O sapinho cantando Croak, croak Enquanto estava nadando Croac, croac, um cavaleiro passando Croac, croac, com capa e cartola Croac, croac, uma senhora passando Croac, croac, em um vestido longo Croac, croac, um marinheiro passando Croac, croac, vendendo seu alegre Croac, croac, o sapo quis um pouco Croac, croac, mas ele não deixou Croac, croac, o sapinho chorou Croac, 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 croac Croac, 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 o sapinho cantando Croac, Croac, enquanto estava nadando Croac, Croac, o homem pulou pro tronco Croac, Croac, com a capa e cartola Croac, Croac, a senhora pulou pro tronco Croac, Croac, em um vestido longo Croac, Croac, o marinheiro pulou também Croac, Croac, vendendo seu alegre Croac, Croac, o homem comprou um Croac, Croac, para a senhora Croac, Croac, que ficou bem contente Croac, Croac, como ficaram felizes Aqui o solitário senhor gato Um dia recebeu uma carta Alguém dizendo a ele te amo Alguém dizendo a ele te amo Veio da gata mais bonita Tenho pelo branco como a neve Tenho pelo branco como a neve Depois o senhor gato leu a carta Ele caiu lá no chão Ele caiu lá no chão Quebrou sete ossos na queda E o doutor não o curou Marama miau 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 E o doutor não o curou Levaram senhor gato pro enterro Passaram pelo mercado de peixe Marama miau 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 Passaram pelo mercado de peixe Com o cheiro no ar de sardinha Senhor gato ressuscitou Marama miau 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 Senhor gato ressuscitou Esta é a história completa De como ele ressuscitou Marama miau 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 De como ele ressuscitou Quebrou sete ossos na queda E o doutor não o curou Marama miau 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 E o doutor não o curou Levaram senhor gato pro enterro Passaram pelo mercado de peixe Marama miau 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 Passaram pelo mercado de peixe Com o cheiro no ar de sardinha Senhor gato ressuscitou Marama miau 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 Senhor gato ressuscitou Esta é a história completa De como ele ressuscitou Marama miau 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 De como ele ressuscitou Esta é a história completa De como ele se apaixonou Marama miau 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 De como ele se apaixonou Miau 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 Marama miau 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 Tip 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 Choram quando tem fome, choram quando tem frio Mamãe vai lá fora procurando milho Para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos Embaixo das suas asas a mamãe acalenta Os pintinhos dormem a noite inteira Quando eles acordam chamam a mamãe Estamos com fome, traga as minhocas Todos os pintinhos falam chip, 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 chip Choram quando tem fome, choram quando tem frio Chip, 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 chip Mamãe vai lá fora procurando milho Para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos Chip, 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 chip Embaixo das suas asas a mamãe acalenta Os pintinhos dormem a noite inteira Quando eles acordam chamam a mamãe Estamos com fome, traga as minhocas Todos os pintinhos falam chip, 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 chip Quando tem frio Tip, chip, chip, chip Mamãe vai lá fora procurando milho Para alimentá-los e deixá-los bem quentinhos Tip, chip, 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 chip Embaixo das suas asas a mamãe acalenta Os pintinhos dormem a noite inteira Tip, 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 tip Tip, 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 tip Tip, 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 tip Tip, tip Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Vive o pequeno ratotó Pequeno fofo ratotó Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Então o Martim, tim, tim, tim Pegou o botão grandão E botou o pequeno ratotó Dentro da meia muito rápido Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Então o Martim, tim, tim, tim Tom, Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Então o Martim, tim, tim, tim Pegou o botão grandão E botou o pequeno ratotó Dentro da meia muito rápido Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Então o Martim, tim, tim, tim Pegou o botão grandão E botou o pequeno ratotó Dentro da meia muito rápido Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Tom, tom, tom Tim, tim, tim Tom, tom, tom Tim, tim, tim Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Vive o pequeno ratotó Pequeno, fofo, ratotó Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Então o Martim, tim, tim Pegou o botão grandão E botou o pequeno ratotó Dentro da meia muito rápido Martim achou o pequeno rato Ele era um lindo rato Embaixo do mar, tim, tim, tim Um botão bem grandão Todos os patinhos estão no lago pra nadar Patinho mais novinho não quer nadar Mamãe pata ficou brava com o patinho O patinho mais novinho chorou com o qua Os patinhos na água Mexem, mexem, mexem Eles falam um pro outro Essa água me causa risos Quá, 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 quá Quá, 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 quá Todos os patinhos estão no lago pra nadar Patinho mais novinho não quer nadar Mamãe pata ficou brava com o patinho O quê? Patinho mais novinho chorou com o qua Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Os patinhos na água Mexem, mexem, mexem Eles falam um pro outro Essa água me causa risos Quá, 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 quá Quá, quá, quá Todos os patinhos saíram pra comer Patinho mais novinho não quer ir não Mamãe pata ficou brava com o patinho Patinho mais novinho chorou com o qua Qua, 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 qua Os patinhos na água Isso está gostoso Eles falam um pro outro Não tem mais gostoso Os patinhos na água Isso está gostoso Eles falam um pro outro Não tem mais gostoso Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever. Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube.